Suas palavras frias não me convenceram Mas mesmo assim resolvi Eu engoli o choro Não podia me entregar a dor Como pôde terminar assim Eu longe de você Você longe de mim Eu segurei as lágrimas E entrei naquele elevador Não olho pra janela Como de costume Já tentando te esquecer Mas como esquecer Foi um risco que eu quis correr Sabia que um dia Podia te perder Compensou os momentos Que eu vivi Eu não devo chorar Fui eu que desisti De você Eu engoli o choro E entrei naquele elevador Não olho pra janela Como de costume Já tentando te esquecer Mas como esquecer Foi um risco que eu quis correr Sabia que um dia Podia te perder Começou os momentos Que eu vivi Eu não devo chorar Foi eu que desisti Foi um risco que eu quis correr Foi um risco que eu quis correr Sabia que um dia Podia te perder Começou os momentos Que eu vivi Eu não devo chorar Foi eu que desisti De você De você Olá, você está nos acompanhando aqui No nosso Talentos Aqui, simultaneamente No nosso portal E7.com E também aqui na Record News E hoje o nosso convidado Você já viu aí É o Isaac de Paula Que está aqui Isaac, boa noite Obrigado aqui pela participação Eu que agradeço Um abraço a você Gostaria que se apresentasse Os seus dois companheiros Meu violonista aqui Meu grande guitarrista Jalfioza E na No Carrom Carrom Wellington Alves Wellington Alves Isso Está certo Isaac, essa primeira música Que a gente ouviu Está aqui nesse seu Nesse meu EP EP Está sim É Tentando Te Esquecer Está Essa música é de sua autoria Não é que Todas as músicas aqui são suas Todas as minhas Está Música e letra ou não? Música e letra Você já compôs alguma coisa Antes disso? Ou esse aqui é o primeiro Composição sua? Como é que é? Eu já tinha composto Algumas outras músicas Mas assim Como eu não gravava Acabava ficando para trás E por isso que eu resolvi fazer esse Esse aqui Para não Acabar não nos perdendo Com o tempo Sim A gente vai tocando Vai fazendo outras coisas Assim O que é aquilo Para todo mundo é novo Mas para a gente Já não é mais Claro Você vai fazendo outras coisas E vai deixando as outras para trás Então é ruim Perder Isaac, vamos ouvir mais uma Qual que a gente vai ouvir agora? Vou tocar o título agora do CD Essa música é Encontro Encontro? Encontro Quando foi que você fez essa música? Essa música eu fiz esse ano Esse ano Um dia antes de gravar Ah é? Pô, chegou lá, deu inspiração E já mandou bala Essa eu fiz Falei, eu preciso de mais uma música Tá Bom, então vamos ver Vamos lá Vamos ver como é que ficou Salve Quando meu coração achou o seu Desde então Passei a viver Tão bom me sentir assim Quero ter você pra sempre Linda Mostra o caminho que leva até você O brilho nos olhos Teu cheiro Teu jeito me faz desejar Querer sempre mais E agora o tempo passa Eu perco a graça Se você não está aqui Não está aqui Um sorriso, um gesto Já me vira pelo abenço Já me faz feliz Me faz feliz E agora o tempo passa Eu perco a graça Se você não está aqui Não está aqui Um sorriso, um gesto Já me vira pelo abenço Você me faz feliz E agora o tempo passa Eu perco a graça Se você não está aqui Não está aqui Um sorriso, um gesto Já me vira pelo abenço Já me faz feliz Me faz feliz E agora o tempo passa Eu perco a graça Se você não está aqui Não está aqui Um sorriso, um gesto Já me vira pelo abenço Você me faz feliz Edu, quanto tempo você tem de estrada? Isaac Quanto? Isaac Isaac Caramba Isaac, quanto tempo você tem de estrada? Eu tenho 20 anos 20 anos? 20 anos de idade? Não, de estrada Ah, de estrada Ficando a perna Ficando a perna Foi ele que falou Não fui eu não Ele tem três disso Teve lançamento Ou não teve lançamento Isaac? Eu ainda estou programando Uma festa de lançamento Para esse CD Ah, é desse aqui Tá Está sendo lançado agora aqui Está lançado? Ah, é Bom, quem convidou Até nos Conselhou você Foi um colega nosso Trabalha aqui O Edu Que é repórter aqui Da Rede Record Você conhece? Todo mundo conhece? Amigo Teu amigo? Pô, mas que amigo? Você não tem um amigo melhor Para ter uma apresentação aqui? Pô, podia falar com o Rodrigo Faro Ou não é? Não, eu falei Não tinha outro Eu falei Ah, não é você mesmo É o Edu mesmo Está certo Quer dizer, não tem festa marcada ainda não? Até dezembro vai ter que ter um lançamento Desse disso Até dezembro Sim Para não deixar passar por aqui Para não deixar batido Agora, eu te pergunto o seguinte Nesses 20 anos de estrada Você se apresenta normalmente aonde? Bom, aqui em São Casa noturna Como é que é? Bar Já fiz um monte de casas noturnas Bares Restaurantes Casamentos Bares de boa procedência Você quer dizer, né? Também 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 E outros lugares também Viaja ou não? Sim Sim Fez um ano agora em setembro Eu estive na Europa Fiz fazer três shows Pô E aonde foi? Fiz em Zürich Suíça Três shows lá? Três shows lá Música popular brasileira? Música popular brasileira E como é que os alemanhas receberam isso? Eles gostam muito Gostam? A música brasileira A música boa, né? Tá A música que eu gosto Eu acho que é boa Eu acho que cada um gosta da sua música boa Muito bom Eu gostei de tocar lá E como é que surgiu essa oportunidade? Ah, eu tenho uma irmã que mora lá há um tempo E ela falou Eu vou arrumar alguma coisa pra você fazer aqui E rolou Foi muito legal E ela vai assistir esse programa Pô, que bom Bom, lógico Ela vai assistir Inclusive no canal internacional da Record Que eu te falei Que aliás entra bem na Alemanha lá Com certeza Outro dia, já há uns meses aí Eu fui a Frankfurt Entrei no hotel E aí a hora que eu fui na recepção A moça falou Você era do jornal, né? Falei, sou Não, porque a gente vê aqui o jornal E ela era portuguesa E via aqui a Record Você vê que nós estamos bem É, graças a Deus Estamos bem na foto Bem na foto Um do todo Bom Você vai cantar mais uma pra nós desse EP Ou vai contar uma daquelas que você teve lá na Alemanha? Não, vou cantar mais uma desse Então vamos lá Qual que vai ser agora? Escolha Bom Vamos essa aqui Meio de brincadeira já foi ou não? Ainda não Meio de brincadeira ainda não Pode ser essa? Pode Então bora Eu fui chegando assim Meio de brincadeira Mal pude acreditar em ter você tão perto Do meu olhar Agora não consigo parar de pensar Tanto horas, minutos Pra poder te encontrar E dizer como é bom te ver Cada dia que se passa Mas almejo ter você pra mim Diz sim Vem alegra meu viver Dia a dia Ilumina com a luz que vem do seu olhar Olha nos meus Deixa mostrar o que eu não sei falar Jalfioza Eu fui chegando assim Meio de brincadeira Mal pude acreditar em ter você tão perto Do meu olhar Agora não consigo parar de pensar Agora não consigo parar de pensar Tanto horas, minutos Pra poder te encontrar E dizer como é bom te ver Cada dia que se passa Cada dia que se passa Mas almejo ter você pra mim Diz sim Vem alegra meu viver Ir ou bem Irrdia Irrdia Ilumina com a luz que vem do seu olhar Irrdia 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 Irradia, ilumina com a luz que vem do seu olhar Olha nos meus, deixa mostrar o que eu não sei falar Olha nos meus, deixa mostrar o que eu não sei falar Isaac, uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte Quem são os compositores que te inspiram? Turique e Tinoco, não Também, são muito bons Também, são muito bons Mas não é o seu gênero É, não é Eu gosto muito do Alceu Valença Alceu Valença Geraldo Azevedo Geraldo Azevedo Gosto do Djavan, muito Chico Buarque Chico Buarque Demais Pega o Doc em uma deles Bom, eu, pode pedir ou não? Pode Então manda a bala Qual que você quer? Você escolhe Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar Já fui chegando com cara de fome, não tinha nem nome pra lidar Como fui levando? Como fui levando, não sei lhe explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá E ele chega Chega suado e veloz do batente Traz sempre um presente pra mim Traz sempre um presente pra mim cabular Tanta corrente de um do seu moço Que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, caderneta, texto pra atuar Um lenço e uma penca de documentos Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Olha aí Ah, é o meu guri Olha aí, meu guri Olha aí É o meu guri É muito bonito Isso é muito bonito É um monumento É um monumento Muito bonito Maravilhoso Isaac Como é que o pessoal te encontra? O cara diru O cara diru Não tem nada É, já Deu demolido lá Deu demolido lá Não dá mais Então Me encontra pelo Pelo celular, né? Pode falar Pode falar O famoso Whatsapp Zap Zap É, o Zap Zap É 011, né? São Paulo São Paulo 957659095 Então vou repetir devagarzinho aí 011 011 95765 9095 Tá Tem site Tem Facebook Tem Instagram Tem aquelas coisas todas? Facebook Isaac de Paula Do jeito que tá escrito na capa do CD Então peraí I-S-A-C Demudo Paula Demudo a Paula Tá Ah Direto Facebook Facebook.com.br Isaac de Paula Me acha lá Me acha com certeza Pra contratar pra show também? Pra contratar pra show Velório Casamento Então vamos lá Nativa É como naqueles velórios americanos Que o pessoal tocava, né? Sim E eram os espíritos, não é isso? O negócio era muito bacana Eu tive a sorte de tocar num velório outro dia No Duro? No Duro Aonde? Aqui em São Paulo Ah, é? Aqui em São Paulo Não é muito comum, né? Não vou falar o nome Nem de fundo Nem do contrateste Não pagou O cara morreu, né? Pô, peraí É verdade O cara te contratou Pra ter um velório dele Não pagou? Quem contratou vai ver Vai falar assim Meu, vou pagar esse cara Pra ele parar de contar essa história Muito bom Mas você sabe que uma vez Eu fui num velório E também não vou dizer O nome da pessoa Mas ele era meu colega E a gente E ele Ele fazia instrumentos musicais Ele fazia violas Essas coisas E no enterro do pai dele Ele tocou Uma música Foi um negócio assim Muito, muito De uma, sabe? Só de filho pra pai mesmo É bom gosto É uma coisa Ele tocando pro pai dele Entende? Uma coisa assim Também maravilhosa Bom, vamos deixar de lado os velórios E nas casas noturnas Onde é que a gente acha? Bom, eu tô fazendo fixo agora Só sexta e sábado Ah No Boteco do Espetinho E onde é que fica o Boteco do Espetinho? Fica na Zona Oeste de São Paulo Na Corifeu de Azevedo Marques 6050 Corifeu é em direção ao Osasco ali Isso, direção ao Osasco Próximo ao Osasco Próximo ao Osasco Isso Tá toda noite Todas sábadas e domingos Sextas e sábados Sextas e sábados Isso Partidas 21 Partidas 21 Tá bom Bom, agora nós vamos então Tocar a nossa saideira Ok Qual que a gente vai escolher? Vamos lá Vira aqui pra gente dar uma olhadinha Tá, vamos lá Não pode colar, né, meu? É Vamos lá Será que foi amor? Tá Essa daqui A gente vai encerrar com essa aqui então Será que foi amor? Não Melhor do amor Tá Bom, então Queria já agradecer A presença de vocês aqui Muito obrigado Tudo bem? Obrigado Eu que agradeço A oportunidade Sucesso Pra mim foi um prazer imenso Te ver aqui de pertinho Obrigado Que eu já te acompanho pela TV Tá, obrigado Quando ele falou Não, você é o herói Que legal Obrigado, viu? Prazer Vamos lá Obrigado Vamos lá, meninos E já são tantas as madrugadas E já são tantas as madrugadas Parei de contar Tantos as madrugadas Tantas as madrugadas Tantas coisas Pra ferir Rasgar Será que foi amor? A vida ensina Isso vou lembrar Pra sempre Sinto que o meu lamento Chegou bem a tempo De se despedir Pode Só quero alegria Em meu peito Ser feliz E já são tantas as madrugadas Parei de contar Parei de contar O tempo está passando E a gente na janela olhando Rindo das desilusões Depois de tantos enganos Pra que perguntar E nós Como ficamos Tanta coisa Pra ferir Rasgar Será que foi amor? A vida Ensina Isso vou lembrar Pra sempre Sinto que o meu lamento Chegou bem a tempo De se despedir Pode Só quero alegria Em meu peito Ser feliz Muito mais Sinto que o meu lamento Chegou bem a tempo De se despedir Pode Só quero alegria Em meu peito Ser feliz Obrigado, então, pessoal Obrigado Até pronto Obrigado Prazer Obrigado Até mais Obrigado 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 Tchau, tchau.